Olha isso, se você encontrasse uma placa dessa na rua falando que encontraram um iPhone 11 e estão procurando o dono, você ligaria pra esse telefone pra tentar pegar o celular pra você? No vídeo de hoje é isso que eu vou tentar descobrir. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa porque a gente vai fazer um teste. Um teste onde a gente vai tentar trolar pessoas mentirosas. Isso mesmo, rapaziada. Eu criei esse cartaz aqui onde eu falo que encontrei um iPhone 11 e que tô procurando o dono. Inclusive, eu comprei um chip de telefone pra criar esse número aqui, que é o número que vão ligar, sabe? E coloquei aqui, ó, que encontrei na avenida, próximo ao Colégio Vicente Rijo. E gente, eu tô muito ansioso pra sair daqui de casa e colar vários cartazes desse pela cidade. Pra daí ver se alguém vai ligar pra aquele telefone ali pra tentar pegar esse celular. Porque afinal, eu não encontrei iPhone 11 nenhum. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra gente descobrir quantas pessoas mentirosas podem ligar atrás daquele número só pra tentar pegar esse celular pra eles. E vai ser isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Eu já vou pedindo pra vocês deixar o like e se inscrevendo aqui no canal. Porque, gente, eu acredito que vai ter pessoa desonesta nesse vídeo, sim. Então, fica ligado aí. Nesse momento aqui agora, eu vou sair de casa pra colar vários cartazes, igual aquele que vocês viram ali pela cidade. E aí, é só a gente aguardar. Então, mano, vou pegar aqui o carro agora. E partiu colar esses panfletos aí que encontramos no iPhone 11. Vamos ver se alguém vai ligar tentando pegar esse celular pra si mesmo. Bora lá, moleque. Partiu. Dá até vontade de pegar e marcar, de encontrar com alguém. Se caso alguém querer pegar esse celular, né, e de repente fazer uma trollagem. Mas eu não sei. Quem sabe a gente não faz isso, né? Quem sabe? Não sei. Não sei se vale a pena. Bom, vamos fazer o teste, né? Vamos ver se alguém vai ligar. Eu sei que vamos pegar aqui agora caminhonete pra gente fazer esse corre. E vamos iniciar esse vídeo épico aqui no canal. Algo que eu nunca fiz antes. Então, bora lá. Rapaziada, cheguei aqui no primeiro lugar. Onde eu vou colocar a plaquinha. Mano, vou deixar ele aqui, ó. Tá aqui, né? Contramos aí o iPhone 11. Esse telefone aqui é um chip que eu comprei pra fazer esse vídeo. Então, na hora que sair o vídeo, provavelmente vai estar desativado, né? Mas não quer dizer que não vai chover a ligação do mesmo jeito, né? Porque, mano, o iPhone 11, pessoal, hoje em dia não pode ver uma coisa assim na rua. Uma coisa fácil que já quer pra eles, né? Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui e vamos encontrar mais lugares aqui porque eu tenho várias outras folhas. Então, vamos dar uma espalhada pra gente receber aí ligações de pessoas mentirosas que querem ganhar alguma coisa de alguém que perdeu, sendo que não são delas. Então, bora lá. Rapaziada, vamos pular mais um aqui, mano. Tá aí, ó. Procurando aí o iPhone 11. Tamo na busca do iPhone 11, né? Dona aí desse iPhone 11 que não existe, né? Vamos ver se alguém vai ligar aí, ó. Tentando ganhar um iPhone igual esse meu aqui, né? É igual o meu, ó lá. Aí. iPhone 11 Pro, tá ligado? Bora lá. Partiu. Vamos colocar mais um monte pela cidade, né? Vocês tão vendo aqui, ó. Aqui que eu creio próximo, a Avenida Higienópolis, né? Próximo ao Colégio Oficiante e Rijo. Então, vamos pular mais aqui na região e vamos ver se alguém vai ligar pra tentar ser desonesto a ponto de querer pegar um celular que foi perdido, que nem é dele. Beleza? Bora. Ó, vamos pular mais outro, mano. Vou deixar aqui no ponto de ônibus, tá ligado? Aí, ó. Tá aqui. Bom, vamos sair aqui, vamos continuar andando pra me pular muito mais desses do que eu quero ver, mano, esses mentirosos pulando na minha mão, galera. Sério, esse vídeo merece muito like e a sua inscrição aqui. Estamos 1 a 14 bilhões de inscritos, então conto com a ajuda de vocês aí. Bora lá. Vou colar mais um aqui, ó. Na porta de um condomínio, tá ligado? Aí, ó. Vamos deixar aqui. Vamos ver, mano, se alguém vai ligar, tá ligado? Você quer deixar, galera, e aguardar as ligações, sabe? É deixar e aguardar as ligações. Bora lá. Eu tenho mais um lugar em mente, né? Pra deixar outra placa dessa. E aí, eu acho que já é suficiente pra gente aguardar, né? Então, bora lá. Vou lá no último lugar e vamos ver se alguém vai ligar. Ou não. Bora. Aí, rapaziada, pra finalizar, mano, vamos colar esse aqui agora. E vamos pra casa. Vamos ver, mano. Será que alguém vai ligar pra tentar pegar esse celular que foi encontrado que nem existe, né? Porque, tipo, ninguém perdeu esse celular. Eu que inventei que alguém perdeu pra ver quantas pessoas mentirosas vão me ligar. Então, bora pra casa. E vamos esperar aí, ver se vai vir alguma ligação. Partiu. Olha aqui, rapaziada. Tem um número me ligando, né? E... Vamos ver aqui. Alô? Oi, sobre o nosso meu poste que vi sobre o celular que você achou, é meu. Eu queria marcar de buscar. Ah, é? Você que perdeu o iPhone 11? Perdi no ponto de ônibus. Sério? Então, é... Algumas pessoas ligaram aqui, sabe? Querendo perguntar no celular. E você pode descrever pra mim como que é o seu iPhone 11? Ah, ele é cinza. Cinza? E você perdeu ele no ponto de ônibus. Isso. Ah, entendi. Que dia que foi? Foi ontem. Foi ontem? Ah, entendi. E você... Você tem o código aí pra desbloquear ele aqui? Pra eu saber se é você mesmo? Eu não lembro, não. Você não lembra? É que o celular é seu, mas você não lembra? Eu preciso ver. Você precisa ver. É que, assim... Eu precisava que você provasse que o celular é seu, sabe? Mas é mesmo. Perdi lá. É? Qual o ponto de ônibus? Na frente do colégio. Entendi. Então, mas é que, na verdade... Eu achei o celular em outro lugar, sabe? E se você não passar o código, eu não consigo te dar o celular. Certeza que o celular era seu? Sim, eu perdi lá. Ah, é? Mas certeza que era seu, se você não lembra a senha? Eu preciso ver. É que, assim... É... Você é bem golpista, né? Não sei seu nome, moça, mas você é golpista, porque... Não encontrei em telefone nenhum. Colei essa placa só pra ver quantos mentirosos iam ligar aqui mesmo. Ah, sério? Eu perdi o meu celular. Ah, é? Você perdeu o seu celular e agora... Mas eu não encontrei celular nenhum, não. Era só pra ver quantos mentirosos iam ligar. E você é a primeira. Ficou quieta. Ficou quieta, rapaziada. Alô? Ela desligou, ó. Mano do céu, ficou sem graça, hein? Galera... Era uma menina, tá ligado? E ela ficou, tipo, bem sem graça. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aguardar aqui, vamos ver se alguém mais vai ligar. Vocês viram que na primeira ligação já estavam querendo dar o golpe em nós. Então, aguarde aí. Vamos ver se mais alguém vai ligar aqui pra mim. Rapaziada, ó. Estão me ligando. Vamos ver? Vamos atender? Alô? Alô? Oi? Eu vi um anúncio que eu vi agora, que eu perdi um iPhone 11 perto do Vicente Rígido. Ah, sim. Dourado. Dourado? Isso. Era seu o celular? Pega. Olha aí, é só, rapaz. Deus é bom, né? Era seu mesmo. Era meu mesmo. Ah, entendi. E você perdeu ele, você sabe onde você perdeu ele ali, mais ou menos? Perto da escola ali, mais ou menos. Perto da escola? Isso. Ah, entendi. E você falou que o celular é dourado. É. Mas dourado como? Um dourado de ouro ou um dourado assim amarelo? Dourado de ouro. De ouro. É que assim, sabe? Você tá longe daqui, dessa região aqui? Não, eu tô na rua de trás aqui. É. É porque assim, pra mim te entregar o celular, eu posso te passar meu endereço aqui que eu tô, que você vem buscar? Qual que é? Eu posso te passar? Pode. Tá. Mas eu vou precisar que você me fale a senha do celular. Tá, mas quando eu chegar aí eu passo a senha. Não, é que assim, é... Como eu encontrei o celular e eu tô sendo honesto aí a ponto de entregar ele, né? Eu precisava que você provasse antes de eu te entregar ele na sua mão que ele é seu. Porque... Não sei, deixa eu te perguntar. Posso te perguntar uma coisa? Pode, mãe. Você é daltônico? Não, daltônico não. É porque assim, é porque o celular não é dourado. Que cor que é então? Então, aí você usa o mesmo, mas é um mistério, né? Dole uma, dole duas. Você sabe a cor do celular? É, lógico. Será que não é uma coincidência não? Será que você não perdeu o seu e tá achando que esse é o seu? Não, aí eu vou aí e vou te provar com a senha, né? Lógico. Ah, entendi. E se você não acertar a senha? Não, mas o iPhone é meu, como é que eu não vou... É, é porque assim, é porque você falou que é dourado. E, na verdade, não é nem dourado e nem preto. E também não é branco e nem cinza. Não é verdade. Eu não encontrei iPhone nenhum. Eu coloquei aquele panfleto lá pra ver quantos mentirosos ligam. E parabéns, você é o segundo premiado como um grande mentiroso da cidade. Trouxa. É, você foi premiado como um grande mentiroso da cidade. Parabéns, viu? É, né? Vou tentar ser mais honesto aí, que você não perdeu o celular nenhum, né? Tá me ligando de um celular? Se tivesse perdido o celular, você tava me ligando do orelhão? Tava te ligando de outro. É, parabéns pro segundo mais mentiroso da cidade, beleza? Rapaziada, mano, como que pode, né? O pessoal é cara de pau mesmo. O pessoal tenta levar na conversa, mano. Tenta levar na conversa. Mano, deixa o like aí nesse vídeo, certo? Deixa o like e se inscreve aí, velho. Porque eu vou te falar. Tá sendo engraçado isso aqui hoje. Tá sendo engraçado ver que tem pessoa mentirosa, mano. Que tá tentando levar o celular na pura conversa, mano. Como que pode uma parada dessa, velho? Incrível, mano. Incrível. Olha aí, rapaziada. Tão me ligando. E vamos atender, né, mano? Vamos ver aí como que vai ser isso aí. Alô? Opa, boa tarde. Oi, boa tarde. Tô ligando referente a um anúncio. Você achou um celular? Cara, eu encontrei um iPhone 11 Pro. Isso, isso mesmo, mano. Eu me perdi em 11. O quarto do meu cliente aqui. Você perdeu o celular? Isso. Caraca, triste, né, mano? Esse negócio de perder esse celular é complicado. Teve uma vez que eu perdi um também. E vou te falar. Ninguém me devolveu, cara. Foi triste, viu? E... Cara, mano, esse é o segundo que eu perco, cara. É o segundo? É o segundo? Se eu perdi um, se eu perder, eu tô fudido. Puts, aí é complicado mesmo, né? Mas é assim... Que cor que é esse celular que você perdeu? Não, mano. Ele é preto. É tipo novinho. Comprei faz umas duas semanas. Acho que não tem nenhum risco. Ele é preto? Ele é tipo assim... Ele é total preto? Ele é all black? Isso, mano. All black, inteiro preto. É. Entendi. E você poderia falar a senha pra gente desbloquear ele pra ter certeza que é seu mesmo? Ah, mano. Então, se eu não quer me encontrar e eu te passo a senha? Porque se eu tiver que passar a minha senha, tá todos os meus dados aí, né? Não conheço como eu vou liberar meu celular. É que assim, você falou que ele é preto. Isso. Mas tipo assim, preto da cor do escuro. Ah, ele é preto. É o black? Da cor do escuro. Ou é da cor do claro? Nossa, ele é preto. Ele não é da cor do claro, né, mano? É. Porque assim... É... Eu acho que você tá mentindo, cara. Tô louco, parceiro. Como assim eu tô mentindo? Eu acho que você tá mentindo, sabe? Porque tipo assim... É... Não sei, algo me diz aí que você não tá falando a verdade, sabe? Eu acho que você precisa provar pra mim, sabe? Preciso provar o quê? Eu acho que você precisa provar aí pra mim que... Eu tô divulgando, já disse tudo pra você. Você quer que eu passe minha senha? Eu vou tá dando uma de otário se eu der minha senha pra você. É. Mas assim, vamos nos trombar, mano. Você devolve meu celular e eu passo a senha na sua mentira, né? Então, é porque assim... É porque você tá mentindo aí pra mim, né, velho? Tipo, o celular... Prejuízo, hein? Caro, né? Preço de uma moto, né, velho? Aham. Então, mano... Então, é que é um milagre mesmo, né? Só que tipo assim... Tem duas coisas assim pra te falar antes de eu te entregar o celular. Uma... É que ele não é preto, ele é cinza. Não acredito. É. E a outra... É que assim... É que não encontrei celular nenhum. Era só pra ver quantos mentirosos ia ligar aí. Parabéns. O seu terceiro... Não, mas não me desculpa, é ser um louco. Eu tô falando um pouco sério, mano. Falando que eu perdi o meu celular, cê... Tá. Mas o celular que você perdeu e tal não é aquele ali, não. Tô achando que... Sabe o que é engraçado? Que hoje em dia... Hoje todo mundo perdeu o iPhone 11 aqui na cidade, cara. Então, mano. Olha o tanto de mentiroso, né? Você vê aí, não? Então, já... Acontece um bagulho de verdade aí, ó. Não, tô falando sério, irmão. Não, mas... Vixe, então... É... Acho que cê ganhou o prêmio aí de quem tá tentando dar o golpe, viu? Não encontrei celular nenhum, sabe? Não, não encontrei celular nenhum, sabe? Que ganhou o prêmio aí de maior otário. Não encontrei celular nenhum, sabe? E... Acho que cê tá tentando ganhar o iPhone 11 na faixa aí. Não vai rolar, entendeu? Então, boa sorte aí. Falou, irmão. Não dá licença, perdeu o seu mic contigo, não. Então, beleza. Ah, rapaziada. Cês tão vendo, mano? Que coisa de louco, velho. Tipo, terceira pessoa que me ligou. Mano, todos têm o mesmo papo, né? Tipo assim, só desbloqueia se tiver aqui em casa. E, mano, eu não encontrei celular nenhum. Era só pra ver mesmo quantas pessoas ia ligar. Se existe pessoa honesta. Se existe pessoa que ia tentar dar o golpe. E nesse vídeo aqui, a gente conseguiu concluir que sim, que existe pessoa desonesta a ponto de querer dar o golpe nesse tipo de coisa. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam disso tudo? O que vocês acharam? Vocês acham que as pessoas foram honestas? Não foram? Vou estar de olho no comentário de vocês. Então, comenta aqui abaixo que eu vou estar lendo tudo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Estamos em rumo a 14 milhões de inscritos. Vamos trolar muito mentiroso antes. Deus quiser. E, bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! E é nóis.